Se você já sabe quem é, só não escuta quem não quer Aqui é o astro na voz, pisadão pra bota fé A outra que eu lancei, ela foi e jogou pro pai Essa é nova, senta nervosa e cara, então vem, vai Taca na cara do pai, vem, taca na cara do pai, vai Taca na cara do pai, vem, taca na cara, taca na cara, taca na cara do pai Tu mostrou como faz, vem, taca na cara do pai, vai Taca na cara do pai, vem, taca na cara do pai, vem Taca na cara, taca na cara, taca na cara do pai, ha Tu mostrou como faz Essa aqui o Paulo lançou, ela mostrou seu talentinho Quero ver que se garante, ei bebê, olha pra trás e pina a rabeta, vai Faz o quadradinho, faz o quadradinho, vai Faz o quadradinho, vem Empina a rabeta, empina a rabeta, empina a rabeta, então E joga gostosinho, e joga com carinho Empina a rabeta, empina a rabeta, empina a rabeta, então Vai jogar no Paulinho, vai Joga gostosinho VT Estúdio Paulinho Produções, o PR do Brega O astro na voz, pá E o Paulinho oficial, sente o clima Se você já sabe quem é, só não escuta quem não quer Aqui é o astro na voz, pisadão pra bota fé A outra que eu lancei, ela foi e jogou pro pai Essa é nova, gente tá nervosa, ei cara Então vem, vai Taca na cara do pai, vem Taca na cara do pai, vai Taca na cara do pai, vem Taca na cara, taca na cara, taca na cara do pai Tu mostrou como faz Essa aqui o Paulo lançou, ela mostrou seu talentinho Quero ver que se garante, ei bebê, olha pra trás e pina a rabeta Vai, faz o quadradinho, faz o quadradinho, vai Faz o quadradinho, vem E pina a rabeta, e pina a rabeta, e pina a rabeta então E joga gostosinho, e joga com carinho E pina a rabeta, e pina a rabeta, e pina a rabeta então E joga no Paulinho, vai E joga gostosinho, gostosinho